Sobre o time, o que a gente pode projetar? Eu não acredito em tantas mudanças assim não, viu Léo? Eu acredito que o Turco vai seguir o trabalho dele, 6h45, e aí, seguindo o trabalho dele, ele já tem uma espinha do Sal, com o Everson no gol, Mariano na direita, Arana na esquerda, ontem até eu falava sobre o Igor Rabelo, mas tá correndo por fora, viu? A zaga deve ser mesmo o Natan Silva e o Alonso. No meio campo, aí sim tem uma interrogação boa, hein? Alan tá garantido, mas o Jair pode voltar. Jair ou Otávio? O Jair era o titular. O Otávio vinha jogando bem, mas o Jair voltou, né? No último jogo agora, contra o São Paulo. Aí o Nátio tá garantido, pra mim o Zaratio também, e o Hulk. Fica uma vaga, vai com o Vargas, e aí o Vargas é experiente, mas não tem tanta velocidade assim. Ou ele pode colocar o Ademir, sabendo que o Flamengo vem pro Abafa, vem pra tentar aí esse gol de uma forma mais ofensiva.